A vida no solo é retratada em muitos desenhos animados. Besouro, formiga, fungos e outros insetos atraem a atenção da criançada nas telinhas. Essa exposição realizada durante o Simpósio Internacional de Biodiversidade na UFLA mostrou na prática a importância dos pequenos organismos que existem no solo. Porque quem vai conservar a biodiversidade e a gente conserva uma coisa quando a gente tem consciência da importância dela, é a sociedade que vai fazer isso. Os pesquisadores, os professores apenas dão subsídios para mostrar por que é importante, que é o que a gente está fazendo aqui. Mas quem conserva, quem maneja a biodiversidade é a sociedade em geral. E desde pequenininho, no caso dos alunos que estão aqui hoje, são alunos do Ensino Fundamental 2, eles são os que vão levar essa mensagem para o futuro. e para a vida deles. Mostrar a importância de insetos e fungos e de toda a biodiversidade que existe no solo com o objetivo de divulgar conhecimento para as futuras gerações é um dos objetivos desta exposição. Ao todo, cerca de 500 crianças e adolescentes de escolas públicas de Lavras estiveram na exposição. Uma maneira de divulgar o conhecimento gerado na universidade para a população. A importância é a interação universidade com a sociedade. A UFLA, mais uma vez, vem inovando e trazendo a comunidade para dentro da universidade, mostrando as atividades que elas realizam e promovendo uma maior atualização dos professores do ensino médio e fundamental. Bactérias, fungos, besouros e formigas, vários insetos foram expostos durante o evento por meio de um vídeo e sessões demonstrativas. Tudo atraía os olhares e também a atenção dos alunos. Estes estudantes aprovaram o evento e deram nota máxima para a exposição. Eu achei legal, porque aprendemos muitas coisas. As formigas, porque elas são organizadas. Sobre o solo das formigas também, porque elas são muito organizadas. Isso que eu achei legal. Como nós recebemos o convite com antecedência e pudemos constatar qual seria o assunto tratado aqui, aí nós trabalhamos antes com eles, falamos sobre o que nós achamos que ia ser mostrado aqui. E foi uma surpresa maior ainda, porque quando nós chegamos aqui, eles puderam ver na prática, ao vivo, as amostras dos insetos, dos animais, das bactérias, os vídeos, os componentes do solo, todas as estações que nós passamos, foi tudo no concreto, foi tudo mostrado mesmo. Nós falamos antes, mas aqui eles puderam constatar de verdade como é, como que funciona essa cadeia toda. Sim, sim, sim!